A gente teve apreensão de meia tonelada de cocaína na BR-153, isso aconteceu em Porangatu. Para saber mais detalhes desse trabalho da polícia, eu vou conversar ao vivo agora com o delegado Luciano Santos. Delegado, muito bom dia, obrigada pela participação. Como é que aconteceu essa apreensão? Bom dia, gente que atravessa pela oportunidade. Bom, ontem pela manhã a Polícia Civil aqui, as equipes da delegacia que eu estou na frente, nós recebemos a informação de que estava tendo uma movimentação atípica em uma oficina de ônibus e de caminhões aqui na cidade, as margens da Rodovia 153. Então, nós deslocamos até lá, começamos as investigações e realizamos os levantamentos. Então, nós confirmamos que existiam alguns homens que estavam entrando e saindo dentro desse ônibus, que é um ônibus, inclusive, que pertence à prefeitura de Novo Planalto, Goiás. E aí nós resolvemos, então, fazer abordagem nesses suspeitos. Quando nós realizamos a abordagem, nós constatamos que eles estavam transportando drogas de dentro desse ônibus para um veículo de passeio, um veículo menor, um Jeep Renugate. E aí nós constatávamos que se tratava de cocaína, fizemos a prisão desses homens, né? E quando entramos dentro do ônibus para realizar as buscas, constatamos uma grande quantidade de cocaína. E aí, então, conduzimos todos para a delegacia, eles receberam o ônibus de prisão e foram presos em flagrante do nisto. Delegado, a gente está vendo ali pelas imagens que realmente é uma grande quantidade de droga, né? Isso está avaliado em quanto? Para onde é que isso estava sendo levado? Era um local muito específico? Ou isso também seria distribuído em outras regiões? Bom, a quantidade da droga, como se trata de quase meia tonelada de cocaína, né? Levando em conta o preço médio de mercado, desse tipo de encorpecente, uma carga dessa está avaliada em aproximadamente 40, 45 milhões de reais. O destino dessa droga, devido ao itinerário que ela tinha, estava tendo, era provavelmente para a região sul do país mesmo, São Paulo, né? Provavelmente ia para o estado de São Paulo, considerando a quantidade. Realmente, a imagem é impressionante, essa quantidade toda de drogas. Mais pessoas provavelmente estão envolvidas nessa história também, né, delegado? Quando acontece uma apreensão grande como essa, o trabalho da polícia não acaba no momento em que essa droga é apreendida. Não, não, certamente existem diversas pessoas, né, envolvidas nesse crime, devido à quantidade, a gente tem certeza que se trata de drogas, de organização criminosa de alto calibre, né? Ontem mesmo, nós constatamos que havia uma cidade em razão dessa droga. Infelizmente, elas conseguiram fugir, não chegamos a prendê-las, mas prendemos sim. Mas a gente já identificou boa parte delas, inclusive envolvimento de advogado, né, do estado de São Paulo, e nós iremos fazer, né, continuar as investigações e chegaremos a todos os envolvidos que estão envolvidos e relacionados com esses entorpecentes que foram apreendidos. Excelente, delegado. Obrigada pelas informações. Que bom que o prejuízo dessa vez foi para o mundo do crime, para o mundo do tráfico de drogas. Bom dia, bom trabalho, viu? Bom dia, obrigado. Tchau, tchau.